Mais uma, mais uma pros apaixonados, nada disso ferim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber, não digita Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo Termina antes Pelo amor de Deus Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Eu sou insignificante Vai doer mais terminantes Vai doer mais terminantes Mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaçês, velho Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Se ele não se garante Eu não sou culpado É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de vitória da conquista Bahia Fui esquecido Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me acertar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Didi Ricardo Mais uma pra sofrer com ferinha Quando você me toca Quando você me toca Não arrefei a pele Suas palavras não me importam Mas me ferem Eu não tô feliz Eu não tô feliz Tô indo embora com minha ficha limpa Com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Mas já Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Do que eu sair Tudo menos um casal Do Tô Tô Que saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já Você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Do que eu sair Que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem lua Passaram a noite em lua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar, sem amar Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei de avião Nem quando andei de avião pela primeira vez Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que em um belo dia Esse dia chega Chega chamado teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Apesar se cê segue sem A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chega chamando teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Outra se cê segue sem A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Já que derrubou minhas roupas Já que arquivou nossas rotas Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Um abraço Um abraço Um abraço pro bar da queijinha A galera de olidinho Aquele abraço Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz É mais um repertório Atualizado do Ferinha Ô Ferinha Falando de amor Quando o seu olhar Cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Queria mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi Foi logo Me entreguei no ó Quero ser senhor Quero ser senhor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Sucesso Sucesso, brisa e estar Luz é vaqueiro Quando o seu olhar Cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atiçar Queria mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quero tanto o seu amor Quando eu vi Foi logo Me entreguei no ó Quero ser seu ó Quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Meu parceiro Bruno Salles iPhone de Felipe De Vitória da Conquista Didi Ricardo Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Não tô pedindo 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 Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor É fácil Quero ver Não tô pedindo Não tô pedindo Não tô pedindo Não tô pedindo Só pra dar um movimento Comigo tu viaja Comigo tu viaja Tu perde tempo Fazer amor É fácil Quero ver Ter sentimento DJ Ricardo Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora A essa hora É covardia Sacanagem Sabe que eu não existo Morro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido E vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você E vai beber Me pede pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Que eu faço com você E eu Meu parceiro E eu Eu não existo Morro pra ficar contigo Eu 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 E vai beber Me pede Me pede pra fazer Aquelas parada Aquelas parada louca Eu Eu Que eu faço com você Eu 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 Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Você tá pensando que ela é sua rapariga Me deixarei desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia a minha história Te amo como nunca amei ninguém Tu amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia ninguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo em meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Está presente no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história, a minha história Mais uma, seresta pra paredão e pra tocar no seu coração Como é que cancela aquela ligação Que me deixou sequelas Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado Outro lado da cama já estava ocupado E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida Quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E outro lado da cama já estava ocupado E aí já era E aí já era Como é que cancela Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida E olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito Para nós dois E eu te vejo lá Ai, 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 e eu te vejo lá E essa aqui é pros apaixonados Seresta pra Paredão 2.0 Didi Rica Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei, tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Ai, você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes já falei Quantas vezes me enganei Tentando achar você Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Tentando achar você Ai, você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é amar Ainda bem Ainda bem Mais uma da seresta do Ferinha Músicas verdadeiras Nunca são passageiras Achou que sou amando pela primeira vez Por meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa Sem você não mais sei Sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se todo isso vai durar Eu não sei Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu sente algo muito lindo Mexeu comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Fazer amor Fazer amor Isso Todo isso vai durar Eu não sei Não sei Não sei Não sei Desce mais uma dose pros cachaceiros véi Na de chumperinha falando de amor Quando a gente se encontrou Pela primeira vez Achei que era um sonho e não acreditei Eu vi na minha frente O amor da minha vida Palavras com promessas e sussurros Teve a sua vez De entrar nos planos que a gente fez Hoje eu me encontro num beco sem saída Verdades, segredos, mentiras Você me escondeu Foi beijos, abraços ou curas Que aconteceu Pode torturar Dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta todo e eu quero você Eu me apaixonei Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura Trocar meus sentimentos por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro mas não curo essa ferida que eu me apaixone Eu me apaixonei por uma iluminha Outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo e eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura, trocar meus sentimentos Por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Pode torturar Dizer que está com outro pra me ver sofrer O amor suporta tudo e eu quero você Eu me apaixonei por causa de um beijo Isso é loucura, trocar meus sentimentos Por uma ilusão Você já é a dona do meu coração Você sempre foi o amor da minha vida Eu morro, mas não curo essa ferida A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desprecente Mas sempre amigos agem com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando lá do velho espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente desprecente Mas sempre amigos agem com naturalidade Não tem das aparências pra sociedade Duas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Eu vi você mesmo fiz para encontrar o amor e vermelho E aí